Pois é rapaziada no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a gente fazendo a água na nossa combina né fazendo a parte da hidráulica aqui né é como vocês viram no vídeo anterior a gente já fez aí a iluminação né vida da parte elétrica praticamente ponta pronta né dá para até mostrar um spoiler aqui ó como é que tá a parte elétrica aqui a lâmpada central que é a mais forte essa daqui é a mais fraquinha que é o LED a geladeira tipo tudo toda a parte hidráulica para carregar celular para geladeira tudo já tá funcionando isso aí agora a gente vai fazer o que a parte hidráulica já que a gente já fez a energia né a parte elétrica agora vai vir a hidráulica e vocês vão acompanhar nesse vídeo então já peço a vocês aí que deixe seu gostei deixa bastante comentários para gente tá lendo e respondendo vocês aí que a gente gosta muito e quem tá caindo agora de paraquedas aqui no canal e gostou do nosso canal se inscreve no nosso canal aí e ativa o sininho para você receber a notificação aí no seu celular e continuar acompanhando a gente né nessa luta a gente tá com quem chegou agora a gente tá costumando uma pôr no motorhome do nada deu uma coisa na nossa cabeça é mentira nosso sonho viajar e a gente começou a construir tem uns etapas aí difícil a gente mesmo tô fazendo tudo com algumas dicas de algumas pessoas mas é isso aí então aí tá terminando já quem achou que a gente não ia conseguir a gente tá terminando é verdade já tem já um ano a gente nessa luta aí um ano e pouco já já até não não tem um ano ainda não a gente construindo não tem não mas a gente já tem quase dois anos com a Kombi é quase dois anos porque lembra que a gente é na verdade não é quase dois anos não é um ano e pouco um ano e pouco porque eu lembro que é na virada de ano passado a gente tava com ela na oficina tava na oficina fazendo a finilaria e até fiquei olhando em várias histórias de viajantes a gente não acredito antes como é que tá essa Kombi por depois é geral toda 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 por conta assim que tipo a gente não só depende da gente a gente fez tudo aqui mas tem coisas que a gente depende de terceiros é o que demora a gente tava com plano de sair o que dia 26 de dezembro de 2023 e acabou que atrasou tudo a gente não conseguiu concluir a Kombi então é isso a demora mais é essa aí agora né porque tem coisas que a gente que a gente depende né de terceiros tipo solda coisa de mecânica essas coisas assim que a gente acaba dependendo às vezes as oficinas estão cheias e aí não tem vaga para gente e às vezes o pessoal tá ocupado então é isso aí a gente tá fazendo aqui devagarzinho e vamos conseguir concluir isso aí ainda esse ano de 2024 então acompanha a gente aí então agora vamos começar aí né a transformação aí da parte hidráulica então vamos começar é hoje já tem que ter água nessa Kombi aí então vamos lá vamos começar aí a fazer as coisas e vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo então bora lá primeiramente a gente vai tá tirando aqui a bancada novamente porque eu quero ter um espacinho mais livre aqui né para poder mexer nessa parte como essa parte aqui já vai estar pronta a gente já não vai mexer mais dela então agora eu vou deixar ela no seu devido lugar já parafusado tudo certinho mas como agora eu vou mexer vou ter que tirar ela aqui para também trocar a torneira e fazer a conexão aí da torneira eu vejo a hora de acabar essa fase de tá desmontando e montando desmontando e montando tá bem que já tá fechando e acabando e aí descobriu o segredo de baixo e daí esse negócio a gente colocar também ó hoje é tem que comprar cola né tem que comprar cola né e aí compra aquela colinha e então tapetinho assim ó vergonha botar aqui no meio fica massa é mesmo é difícil vou tirar as coisas é pô é pesado é pô é pesado isso aqui mesmo é pesado uma porra você fica uma coisa depois depois de depois do colchão eu amei esse esse colchão só já chego ela ficando aqui em cima depois do colchão já chego amor já chego confortável fica aqui de boa isso aqui vou deixar aqui que vai precisar isso aqui também tá vendo a caneta ali ó tá me dando agonia isso é eu também tô velho eu fiquei sentindo quando isso aconteceu é porque isso aí não foi nem culpa minha foi na hora que a gente tava medindo assim lembra o negócio aí do colchão aí na hora que eu minha mão bateu aqui ó com a caneta na mão e aí machu a gente tem que fazer esse esgoto logo a gente tem que lavar isso até parece que o esgoto vai cair no chão não o esgoto que eu falo é é pra escoar a água isso aqui deu um trabalhinho de encontrar isso aqui ó só encontrei na cidade vizinha aqui que aqui não acha essas coisas isso aqui é um eu nem sei o que é isso mas vou fazer logo essa parte aqui ó que é pra poder a gente não esquecer deixa eu ver aqui como é que faz é assim você é melhor em hidráulica ou elétrica? os dois vamos ver vamos ver porque a gente mexeu pouco nisso aqui ele nem mexeu ainda a gente nunca mexeu nisso mas aqui pelo que eu andei estudando e eu acredito que seja assim vai dar certo aqui tem o véi da rosca eu achava que o nome disso era véi da rosca não tô fraco meu dedo ainda tá danificado não consigo não tenho força na mão pelo menos na mão de cá não tenho força não deixa eu ver agora tudo com a boca né se não a gente não sabe o teste da pressão aí aqui ó o que é que a gente vai fazer compramos essas abraçadeiras aí aqui ó vou colocar a mangueira essa mangueira aqui é é próprio para fazer hidráulica de barco motorhome essa mangueira é usada em suspensão a ar essa mangueira é usada em tudo que passa a ar de de borracharia tipo compressor aquelas rampa de de botar o carro para fazer alinhamento é com essa mangueira aqui ó então ela é muito resistente porque tipo no primeiro vídeo que eu fiz da instalação aqui da parte elétrica é eu não tinha falado né bitola dos fios aí teve gente que disse que eu usei fio fino que ia pegar fogo só que assim no vídeo vocês vêem o tamanho diferente do que é a realidade tipo assim eu usei os fios recomendado da placa recomendado da bateria recomendado do inversor e recomendado dessa central que faz a distribuição entendeu então não corre risco algum de pegar fogo como eu vi muitos comentários aí ah não tem eu tenho que colocar primeiro essa parte aqui ó vixi eu quero esquecer eu quero aqui essa parte aqui já tá quase concluída né eu feito um desorientado colocou primeiro colocou primeiro assim coloquei primeiro isso aqui ó mas isso aqui era por último agora agora sim eu vou colocar aí aqui ó eu vou enroscar direitinho bonitinho no padrão pra não dar vazamento é pelo que a gente pensava em falar né amor o que mais sente falta na cumbe é a água então você precisa de água e tal a gente por enquanto a gente tá a gente sabe né que a gente pensava no comentário é pouca água e tal a gente sabe que é pouca água mas por enquanto pra quebrar o galho de passeios perto essa que vai nos ajudar né é verdade mas depois a gente quer fazer uma caixa d'água maior é ou até comprar uma pronta comprar uma pronta Deus abençoa né a gente esse ano não imaginou que a gente ia terminar terminou praticamente pronta né com tudo na mão já pra terminar a gente não imaginou que ia conseguir Deus ajudou e a gente conseguiu né tá girando o carro Deus abençoou e a gente conseguiu aí agora deu errado hein não aí agora é na luta vai conseguir outras coisas eu acho que a água é a próxima opção que a gente vai gastar tem que gastar dinheiro talvez comprar uma pronta é uma caixa d'água vamos ver aí é mas é tudo como Deus quer a gente vai entregar na mão de Deus e as coisas vai dar certo vira toda é que eu tenho que encaixar a mangueira aqui me dá um estilete desse aí deixa tudo aí aí corta agora indo pro lugar acho que não vai ser tão difícil não tem que ver lá tem que ver lá a parte da bomba né tem que ver lá a parte da bomba né atrapalha aqui ó acho que não na elétrica que é difícil muita fio pra dizer é a mesma coisa ó tem que ver lá no lugar agora eu vou tirar essa gaveta bota no banco da frente tá tá uma poeira aqui tá não a gente ganhou essa essa bomba de água da EDL Baús nosso amigo Léo mandou pra gente também aí pra tá ajudando no nosso projeto né da nossa Kombi e quero agradecer muito aí a Léo e equipe da EDL Baús tá colado com a gente também aí e é isso agora vamos fazer a instalação essa bomba aqui ela é de 110 PSI e ela tem a vazão de quatro litros e meio por minuto ela joga água quatro litros e meio por minuto então acredito que ela seja econômica agora eu vou que tem que ser econômico acho que é a gente também né a gente que tem que ser econômico também é também será que um desses lava louça dá pra escovar dente um dia? dá com certeza a gente tá instalando a bombinha é é estamos instalando aqui já a bombinha e vamos deixar no grau primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de instalação conectando na parte elétrica pode dar certo a gente já deixou aqui o lugar dela já tá é por isso que a gente passou logo todos os fios water, water, como é que fala isso não? pressure que é água water que é água água é coisa de puxar água pressuração de água é pressurização de água a gente já deixou e passou todos os fios por baixo depois a gente tá passando o fio toda hora que é chato vou passar fio é um negócio que demora aí só tá agora reconectando é reconectando o fio que a gente já deixou a instalação passada aqui já tudo certinho pra quando eu chegar na hora da instalação só instalou e acabou aí eu vou isolando porque eu sei que o vermelho aqui é o positivo e o verde é o negativo é isso e daqui a pouquinho teremos água aí na Kombi na Kombi Home a gente vai ter que comprar ainda um dois galões você nem mostra como é que vai ser o galão, né? não, a gente vai mostrar ali só pra galera é, a gente vai ter dois galões a gente vai comprar um que é água limpa, né? na verdade vida, eu não vou comprar dois galões não a gente vai comprar um vou comprar um que vai ter água limpa esse daí a gente vai descartar sabe por quê? que não vai caber os dois aqui eu tô vendo que não vai caber e a água suja vai aonde? aí eu vou pegar ali tem um tubo de PVC de 100 como os outros motorhomes faz de Kombi vou fazer assim ó, vou fazer um tubo de PVC de 100 com uma torneira embaixo e a água daqui da pia vai ser ligada em um tubo de 40 mas pra isso eu preciso furar o chão da Kombi pra poder passar esse tubo de 40 passou esse tubo aí a água vai cair dentro desse cano aí eu vou botar um respiro que chama de ladrão, né? que aqui é, pelo menos aqui chama de ladrão mas o certo nome é respiro eu vou pegar esse respiro quando eu ver o respiro pingando é sinal que tá cheio aí eu vou e abro a torneira e descarto ela em algum outro lugar, entendeu? é assim que vai funcionar a caixa d'água vai ficar o mesmo projeto de uma caixa d'água padrão porém, como o tubo é redondo vai ficar redondo mas a caixa d'água padrão pra cair a água da pia é quadrada, é a mesma coisa, dá no mesmo a instalação da bomba ficou assim, ela ficou lá no cantinho é, eu deixei ela no cantinho eu vou ver agora aqui o teste a gente vai fazer um teste ele vai caber é, só vai caber um ou então assim ó pode caber dois aí no caso antes de furar a gente compra outro pra ver aqui ó, aqui é só uma demonstração aqui ó, vai ser a água do... 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 a água cinza, que é essa aqui a gente vai comprar outro desse tamanho pra água limpa é, aí aqui ó cadê que botar a torneira mesmo? é isso que eu vou procurar agora vai abaixo e também testar os vazamentos, né? é tem nada lá em cima da pia não, né? não acho que tá... não sei pra que lado é que tá ligado tá ligado aí a bomba já foi olha 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 a água água olha olha a água tá, filho agora sim, temos água na couve, ó deixa eu ver aqui uma coisa tá ligado, vó tem que ser assim, ó é, ó é, ó vamos ver aqui o tanto de água que ela vai... ela deu vazamento deu? para pra não molhar, senão bota um pano lá embaixo, ó pra não molhar a madeira peraí, ela deu vazamento em dois lugares peraí, que eu acho que já sei onde é de rica, amor lembra lá não sei onde é, é uma, é aqui e a outra descobriu já? peraí, vou descobrir agora cai forte, vó o quê? descobriu? uhum aí, ó, a gente já conseguiu aqui, pelo menos, resolver o problema do vazamento que tava ali o biquinho que engata na... entre a torneira e a mangueira, ele veio um pouco menor ele era pra ser nessa mesma bitola aqui, ó só que veio um pouco mais... mais... mais fino aí, o quê que eu fiz? passei fita isolante e nada quando dava aperto, ela escorregava e soltava aí eu peguei como... na loja que eu comprei por que que eu fiz esse tipo de armengue? porque na loja que eu comprei foi o único lugar que eu achei isso, lá na outra cidade procurei tudo lá, o único lugar que eu achei foi isso essa loja, e só tinha aquele só tinha aquele, era o maiorzinho que eles tinham, era aquele ele era o que conectou certinho na rosca da torneira aí, pra não ficar sem, o que que eu fiz? eu peguei o vé da rosca passei bem, bastante o vé da rosca e depois passei cola de água, né? essa cola aqui, de tubo PVC passei a colinha e daí, engatei lá e apertei bem a abraçadeira com muita força, pronto ficou muito bom a abraçadeira que eu tava utilizando era essa aqui, ó só que ela dá muito vazamento porque dessa barrigazinha que ela tem aqui, ó ela entorta a mangueira e dá vazamento aí eu comprei outras aqui instalei, na hora de fazer o teste depois sumiu, sumiu de um jeito aqui que a gente não achou mais e eu não sei se ela tava enrolada na camisa e voou aqui, não sei já procurei tudo aqui, não achei aí, pra esfriar a cabeça, o que que eu vou fazer? eu vou fazer o corte daqui essa tábua vai ficar aqui em cima e a gente vai aproveitar esse esse buraco aí pra fazer um porta treco aí é isso que eu vou fazer agora a gente vai cortar aqui, né? e vai fazer esse porta treco aí é rapaziadinha, vou dar uma pausazinha aqui vou deixar pra amanhã pra terminar mas como vocês viram, já funcionou e amanhã eu vou mostrar pra vocês o teste funcionando mano, já tô aqui meio abatido porque eu queria que funcionasse hoje, né? comprei as duas abraçadeiras só que a loja que eu comprei a abraçadeira fecha cedo e aí quando eu cheguei provavelmente já tava fechado já e aí não dava tempo de comprar outra então vou deixar pra amanhã e eu colocar a abraçadeira no outro ali mas já tá funcionando tudo certinho o negócio que eu fiz ali provavelmente vai dar certo, deu certo, né? nos testes que eu fiz provavelmente vai dar certo também a outra abraçadeira sumiu de um jeito aqui que não tem tanto que eu acho aqui já procurei dentro do carro todo aqui já tirei o banco da frente aí nada pra ver se caiu por lá nada já procurei aqui pelo chão nada de achar eu tô achando que ele ficou em cima da minha camisa que tava aqui no chão porque eu tava usando minha camisa pra secar a água que caía da bombinha, né? que ficava retornando e aí molhou tudo aqui aí eu tava enxugando com minha camisa e aí por isso que eu tô sem camisa e aí o que acontece eu acho que ela ficou em cima da camisa e não sei o que foi que aconteceu hoje aqui que hoje tá um calor abafado e tanta mosca sabe o que é tanta mosca e aquelas moscas que ficam no ouvido do cara um tempo todo, velho aí eu peguei a camisa e fiz assim quando eu bati eu acho que a abraçadeira tava em cima e voou e caiu não sei aonde aí eu vou ter que comprar outra amanhã então é isso aí amanhã eu vou voltar na ativa aí e enquanto, pra não ficar parado enquanto eu não tava achando, né? como eu terminei cedo aqui o trabalho eu fiz logo isso aqui, ó essa passagem aí com o baúzinho ali pra poder pegar a ferramenta guardar a ferramenta ali dentro então é isso tô aproveitando todos os espaços que tem aí na combinha pra poder ser útil, né? pra gente então até amanhã, rapaziada no dia seguinte galera, é o seguinte já instalei aqui, né? a parte da água agora vamos testar se vai dar vazamento é como eu falei ontem pra vocês, né? no vídeo aí nesse mesmo vídeo só que foi ontem que gravei é... eu coloquei o velho da rosca e a cola de água aí apertei bem apertei bem mesmo a abraçadeira de ferro apertei bem ela e aí fiz o teste e vi que não deu vazamento agora eu vou mostrar pra vocês na prática aqui repara só só não pode ter vazamento agora no vídeo é... porque aqui a torneira tá desligada agora... deixa... tapicar a água desce aqui, ó não tá vazando não tá vazando olha cá no... na... na bombinha na bombinha não tá não? dá um pouquinho só, velho tá vazando ainda um pouquinho de água que trabalho, velho abre aí o... abre aí o... abre aí o negócio amor de descer a água abre aí ó, tira aí que descer a água pode ser que seja ele que tá vazando né? não, né ele não é... é lá mesmo no bico meu Deus problema e agora? e agora Josué? e agora Joana? o problema todo tá assim nesse encaixezinho aí ó que ele tá vazando a gente teve uma ideia agora é... colocar uma mais fina uma magueira mais fina e conectar na outra é... é... pra ver se a outra conecta aqui é... é... acho que agora não vai não hein? tomara que não eu tava pensando até em fiar essa mangueira é... foi isso que eu disse pô galerinha depois de tantas tentativas depois de muitas tentativas a gente já tava já... a gente não aguenta mais desorientado aí eu lembrei que eu tinha esse pedaço de mangueira transparente dentro do palho ali aí eu peguei abri o porta-malas lá peguei né? aí no bico vou explicar aqui pra vocês rapidinho só uma... aqui é o bico né? só uma demonstração vamos supor que aqui é o bico essa parte aqui que era pra conectar a mangueira tá muito fina deixa eu ver aqui uma coisa melhor porque eu não tenho nem coisa... o pessoal viu na parte anterior é... aqui pronto uma coisa melhor tá vendo esse rabinho de tatu? aqui chama-se rabinho de tatu isso aqui ó essa conexão é... aí o que acontece ela era pra ser dessa espessura pra poder isso aqui ó entrar apertado entendeu? tipo assim ó aqui não dá pra pegar uma demonstração mas ela era pra entrar assim ó aí o que é que eu fiz? como a de lá era mais fina a daqui entrou muito apertada lá eu com todas as minhas forças fui conseguir conectar pelo menos até a metade aqui aí conectei ela cortei fiz tipo uma arruela né? e aí tentei conectar na verdade eu nem cortei na sepa eu deixei um pouquinho folgada pra quando... um pouquinho a mais de mangueira pra quando eu vim com a de cá ó ela entrar certinho aí pronto foi entrando, entrando, entrando chegou aqui no meio também conectou eu peguei a abraçadeira e apertei pronto parou o vazamento e ficou bem apertado aí ó agora temos torneira e água dentro da nossa combinha sem vazamentos né? aqui ó vou mostrar pra vocês agora só não pode vazar agora ó primeiro dá pressão aí ó ó porque ela demora um pouquinho ah mas só deixou aberto ah é mesmo ó aí aqui ó aí debaixo ó agora tá vazamento mesmo é rapaz esse piso pode molhar? outra outra isso aqui pode aqui é lona é como se fosse uma lona esse piso veneiro você não pode molhar lá na madeira na parede na madeira molhou muito na hora dos vazamentos foi né? foi mas agora aqui ó vamos testar agora ela demorou um pouquinho pra ser acionada porque tava como é que fala? ela tava sem água aí agora ó tá ligada aqui a pressão tá vendo? pressão da água agora ó só ó temos torneiras e água a nossa gobe agora sim dá pra lavar prato escovar o dente na hora que acordar ó tá suja essa água tá desde ontem tá estando aí subindo e descendo é subindo e descendo rapaz tá vendo aí? olha embaixo de novo se tá vazando tá vazando ai graças a Deus graças a Deus deu certo acabou a água acabou a água pronto tá vendo aí? agora deu certo então é só encher o galão e pegar a estrada então é isso aí vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo aí a gente fazendo a finalização né? como vocês viram aí que foi muito difícil a gente fazer essa parte tudo isso porque a cidade da gente não acha essas peças pra comprar e a única na outra cidade a única loja que eu achei só tinha dessa aí eu comprei pensando que dava e acabou não dando e também até então eu acho que futuramente depois eu vou trocar essa bombinha botar uma daquelas menorzinha que é mais silenciosa que essa daqui é muito barulho e ela puxa muita água ela gasta muita água então quero colocar uma mais econômicasinha né? eu já vi uma no mercado livre pequenininha e é isso é a gente vai arrumar essa bagunça pra mostrar como ficou aí funcionando já funcionando todinho vamos arrumar agora outro galão né? acho que aquele ali vai servir a água cinza por enquanto só por enquanto a gente só vai ficar de olho quando é que ele vai encher pra poder a gente já tem a noção entendeu? então é isso aí agora vamos limpar tudo aqui vocês já viram que tá com água na nossa Kombi então se vocês gostou já deixa o gostei e é isso vou limpar aqui tudo limpar tudo limpa logo aqui dentro pra botar aquele piso é isso aí rapaziada acabou dando certo aqui né? o projeto que a gente fez já coloquei todo mundo em seu devido lugar isso aqui é um improviso porque a gente já tá pertinho de pegar a estrada e tipo inclusive o próximo vídeo vai ser a gente limpando a bagunça pra querer ir pra algum lugar é pra gente ir pra algum lugar que lugar que será? mas vocês vão ver aí no próximo vídeo é só um spoiler aí aqui que a gente fez assim ó aqui vai a a o o dreno né? da água o sifão vai passar a água do esgoto né? esgoto só fala esgoto é aqui ó é a mangueirinha da água né? que vai a água e aí a gente comprou esse galão eu ia utilizar esse só que esse esse aqui já foi utilizado com produto químico e aí o que acontece? ele tem um cheiro horrível aqui dentro um cheiro forte e aí naquela hora ali que eu provei a água aqui eu percebi que ele tava com um gosto ruim a água o mesmo gosto do cheiro disso aqui ó aí é a gente foi na rua compramos esse aí pra poder suprir com as nossas necessidades né? é uma pena que ele não cabe assim pra colocar assim se ele coubesse pra colocar assim seria muito bom mas como o de lá de 5 litros que vai cair a água do esgoto ele vai ser é temporário né? porque a gente ainda falta fazer a caixa d'água de baixo aqui que a gente ainda vai fazer é da água suja aí a gente vai fazer com o tubo de PVC ali que tá ali encostado aí o que acontece? como ele vai ser por enquanto isso aqui vai dar pra chegar mais pra lá quando a gente fizer com o tubo e aí vamos ter um espacinho aqui pra guardar coisas ainda então é isso aí é a água já tá funcionando como vocês viram se vocês gostou da nossa instalação aí da parte da hidráulica já aperta o dedo no gostei deixa bastante comentários tô com essa cara assim porque eu tô muito cansado e aqui tá sabe aquele abafado é aquele calor assim abafado aquele negócio quente tá aqui e tá assim o tempo provavelmente pelo que eu tô vendo lá no céu pelo lado de lá vai dar trovoada não sei se vai dar a tampa mas a gente vai quando estiver andando a gente tira e fecha é eu ia furar aqui ó a tampa pra mangueira passar justinho aqui mas Camila me falou uma coisa e é verdade quando a gente estiver andando pra não correr esse risco do vazamento é a gente fecha ele deixa tampado quando for usar parado entendeu já abre ele deixa assim é dá pra cortar né é a gente corta aí vou cortar ela verdade então é isso aí no próximo vídeo vocês vão ver mais coisas aí pra finalizar o nosso motorhome que a gente quer terminar hoje ainda né no caso não nesse vídeo mas hoje ainda a gente quer terminar o que tem de terminar então vocês vão acompanhar tudo aí então é nóis aí rapaziada fique com Deus até o próximo vídeo e fui